Transfere ao setor privado o que é público em essência Prioriza a incompetência, protege o apadrinhado Acaba a estabilidade, fere a legalidade E prioriza a boquinha, é a volta do coronel A PEC 32 é a PEC da rachadinha A PEC 32 é a PEC da rachadinha Fere a impessoalidade, libera a corrupção Privatiza educação, ataca a universidade O sul será desmontado e o nosso povo explorado Sem assistência definha, pense nisso é muito claro A PEC de Bolsonaro é a PEC da rachadinha A PEC de Bolsonaro é a PEC da rachadinha Sua promessa cumprindo, no bolso quer pôr granada A economia quebrada, mas ele segue sorrindo A serviço de banqueiro, atacando o brasileiro Que gás não tem na cozinha e o país só retrocede A PEC de Paulo Guedes é a PEC da rachadinha A PEC de Paulo Guedes é a PEC da rachadinha Sem qualquer planejamento, a emenda é liberada E seguindo a velha toada, dividem o orçamento E a emenda de relator, passando como um trator Pavimenta a estradinha com a eleição na mina A PEC de Artolina é a PEC da rachadinha A PEC de Artolina é a PEC da rachadinha Um relatório diário, mandou para a comissão Sempre uma nova versão, contra o funcionário Obedecendo ao Planalto, no final quase de assalto Alterou todas as linhas, o rito virou gandaia A PEC de Artolina é a PEC da rachadinha A PEC de Artolina é a PEC da rachadinha Agindo como o arauto, o rito atropelou Questão de ordem negou Mas o servo do Planalto, fechame pra Pernambuco Nunca a terra de Nabucco Viu postura domesquinhas nos finos que ela produz Fernando Monteiro a luz A PEC da rachadinha Fernando Monteiro a luz A PEC da rachadinha Um novo jacar comido Podre já quando era um Esse é o tal partido novo Serviu, vassalo e vendido Jovens de pensar arcaico Cada um mais farisaico Entrando pra igrejinha Adonando uma tramóia E o partido novo apoia A PEC da rachadinha O partido novo apoia A PEC da rachadinha Viva o fisiologismo O cabide de emprego Para os laranja-sossego É festa pro nepotismo Que empresas serão gestadas Muitas serão de fachadas Montadas numa salinha Viva a corrupção Essa é a PEC do Centrão A PEC da rachadinha Essa é a PEC do Centrão A PEC da rachadinha É hora de ir à luta Sem esperar eleição Exigir a rejeição Agora é nossa labuta Mas guardando na memória Colocando na história Quem apoia a mamatinha E quando for sufragar Não tem voto quem votar Na PEC da rachadinha Não tem voto quem votar Na PEC da rachadinha O contrato temporário Protege o apadrinhamento Acaba com o concursado Reduzindo seu salário O jovem que se esforçava Que estudando sonhava Cuidar da fauna marinha Pro Ibama não acabar Também tem que derrotar A PEC da rachadinha Também tem que derrotar A PEC da rachadinha Concurso é a garantia Pra quem tem capacidade E a estabilidade Protege da tirania Pois graças ao estatuto Enfrentamos os astutos Que andam fora da linha Não deixaremos passar Juntos vamos derrotar A PEC da rachadinha Juntos vamos derrotar A PEC da rachadinha Festa pra sonegadores Pagadores de propina Vibram as aves de rapina Que odeiam trabalhadores Mas a luta continua Vamos todos para as ruas A batalha é sua e minha A emenda não vai passar O povo vai derrotar A PEC da rachadinha O povo vai derrotar A PEC da rachadinha O povo vai derrotar A PEC da rachadinha A PEC da rachadinha A PEC da rachadinha A PEC da rachadinha A PEC da rachadinha